Hoje, a Joyce é responsável pela gestão desse ambiente, então ela tem todo um trabalho de pensar na necessidade da sala de aula e do professor, e adequar essa necessidade ao Moodle e pensar que funcionalidades nós precisamos disponibilizar para os nossos alunos. Vejam, quando você entra no ambiente, você já tem aqui o seu usuário identificado, nós temos aqui alguns idiomas já pré-selecionados, o colégio que eu trabalho, o Colégio Bisconde de Ponto Seguro é um colégio de raízes alemãs, então já com 35 anos de existência, nós oferecemos o currículo brasileiro, que é o currículo normal de todas as escolas, o currículo bilingue em alemão, que os alunos têm a inversão em alemão e as aulas são ministradas em alemão, e a escola da comunidade que oferece graduidade para 1.700 alunos, sejam eles crianças a partir de 5 anos, até adultos no EJA, 1.700 integrantes das comunidades de Paraisópolis e de Vila Andrade. Então, eles recebem o uniforme, eles recebem material didático, lanche e professores, a infraestrutura, igual aos alunos que são alunos pagantes do colégio. Então, esse é um projeto do colégio já de quase 40 anos, e todos os alunos do colégio dos três currículos fazem uso do mundo. Então, o Porto são mais de 10 mil alunos, nesses três currículos, nós temos três unidades, são duas unidades em São Paulo, uma no Morumbi e outra no Parambi, e uma unidade em Valinhos, que fica muito próximo de Caminas. Então, o mudo do Porto, vejam, ele já tem uma aparência nas cores do colégio, com o logo, isso tudo foi desenvolvido internamente no colégio. Nós temos uma pessoa que fica ajudando também nessa modelagem do ambiente. Como eu tenho um perfil de administradora, aqui, desculpa, eu estava falando dos idiomas, então, a gente tem aqui os quatro idiomas que são usados no colégio, que é o português, o alemão, o inglês, que nós oferecemos certificação, e o espanhol, que também oferece certificação, e o colégio tem uma atenção muito grande por esse plurilinguismo, e a gente dá muita importância para que o aluno saia, um aluno falando e entendendo esses quatro idiomas. Então, os professores, tanto de alemão, quanto inglês, quanto espanhol, eles podem optar, que a maioria deles faz isso, que o ambiente seja integralmente nesses três idiomas. Então, ele entra, o professor de alemão, ele olha que o aluno entra, ele já tem um ambiente, uma imersão em alemão, um ambiente todo em alemão, vou mostrar para vocês também. E como eu tenho um perfil de administradora, eu consigo visualizar toda a estrutura do colégio. Então, ele é, a estrutura foi pensada, as categorias de curso. Então, nós temos a tecnologia educacional, que oferece alguns cursos e alguns ambientes de remódica, formação dos professores, lousa eletrônica, e diretoria pedagógica, que também tem alguns ambientes disponíveis aos professores, para a formação da equipe, para a troca de informação entre eles. Os treinamentos, que é o que a gente vai pensar agora, em ter essa opção a mais dentro do mundo do colégio, para que o professor não consiga, no processo de formação, seja ele digital ou não, se deslocar, sair de casa. Então, o que ele pode fazer de qualquer lugar? Ele entra no ambiente, a gente vai pensar em criar alguns tutoriais, para que pelo menos 80% dessa formação seja feita à distância. É o próximo aí, o próximo, a nossa próxima meta, o nosso próximo desafio, né, Joyce? Para o Moodle, é começar a pensar como é que a gente vai oferecer a formação dos nossos professores, a formação continuada, seja ela digital ou não, através do Moodle, para facilitar todo esse processo aí, que a gente sabe que é muito complicado. Hoje em dia, principalmente em São Paulo, com esse caos de trânsito, esse deslocamento das pessoas, as pessoas cada vez com menos tempo disponível. As unidades do colégio, então, por exemplo, eu vou entrar no Morumbi, que aqui no Morumbi, a gente tem os três currículos disponíveis, tá? É uma unidade que oferece tanto o currículo brasileiro, quanto o alemão e quanto a escola da comunidade. Então, ele é dividido em subcategorias, nós temos a educação infantil, fundamental 1, isso foi decidido internamente, que a partir do segundo, fundamental, os alunos já teriam acesso aos conteúdos dentro do Moodle. Então, como o aluno, a partir de que idade, a partir da alfabetização, o aluno, de fato, alfabetizado, ele vai começar a entrar no ambiente. Então, primeiro com o auxílio das professoras de informática, dos laboratórios, pensando um pouco em senha, é feito todo um trabalho de conscientização de uso de login e senha, e depois, usando o ambiente, a navegabilidade dentro desse ambiente e pensando também de que forma esses conteúdos podem ser trabalhados, né? Um aspecto importante, a divisão da forma, a divisão, como é que a gente divide uma formação dos professores, né? Se nós temos 700 professores no colégio, então a gente brinca que o Porto é comum, muito a Secretaria Municipal de Educação, né? O volume de alunos e de professores é compatível com muitas secretarias municipais de educação. Então, tudo é em grande escala. Então, como foi feita essa formação desses professores? Porque a partir de 2012, a gente resolveu usar o Moodle como ambiente de apoio. Então, todos os professores teriam que ter os seus cursos. E aí, como fazer a conformação de 450 professores, mais ou menos, tirando os professores da educação infantil? Pensamos em alguns módulos, pensamos em uma apropriação mais técnica, então, o que é a ferramenta, o que ela oferece, quais são as possibilidades do uso, e num segundo momento, uma apropriação mais pedagógica, pensando o que eu faço com esse recurso dentro da minha sala de aula? Como é que eu posso usar esse recurso pensando na faixa etária que eu trabalho e nos meus planos de ensino? Como é que ele vai atender o meu plano de ensino? E de que forma eu coloco os conteúdos ali? E que conteúdos que eu vou colocar? Que a gente costuma sempre falar com os professores que ele nunca pode pensar no Moodle, uma atividade no Moodle, da mesma forma que ele pensa numa atividade presencial. Porque ele não vai estar ao lado do aluno, principalmente os alunos menores, para orientar aquela atividade. Então, a abordagem tem que ser diferente. E isso é o mais difícil, porque ele exige uma vivência maior do professor, existe uma experimentação, que ele vai criando essa cultura aos poucos. Então, acabamos essa parte de apropriação técnica, de pensar como usar o ambiente como repositório, como armazenamento de arquivos e de conteúdos. No segundo momento, como usar as ferramentas interativas. Então, como é que eu criei uma lição, como é que o próprio ambiente corrige, me dá um feedback, que é muito importante. Porque o professor, no momento que ele tem uma análise do que foi realizado pelos alunos, ele consegue direcionar a sua aula, pensar o que ele precisa rever, o que os alunos já assinaram de conteúdo, o que ele precisa trabalhar com um determinado aluno. que é muito fácil, para um professor que trabalha com 30 alunos em uma sala de aula, a média de alunos é muito fácil, mas trabalhar com os alunos que precisam de algum tipo de reforço, e trabalhar com os alunos high-flyers, que precisam de desafios constantes, é o mais difícil. E é o que o Moodle consegue atingir, porque ele consegue tanto trabalhar com a parte de rever conteúdos, e trabalhar com uma recuperação paralela, por exemplo, e dar conteúdos adicionais, quanto trabalhar com desafios com os alunos que têm mais facilidade de aprendizagem. Então, a gente dividiu o fundamental 2, ensino médio, aqui é o currículo bilingue, que também já está aqui, a partir daqui, sempre em alemão, a escola da comunidade e o período integral. Então, eu vou abrir, por exemplo, um ambiente de fundamental 1, por exemplo, um quarto ano, e a diferença de visualização de usuário é que quando você muda o perfil do usuário, você mostra quais são os cursos disponíveis para aquele usuário. Então, um aluno de quarto ano, por exemplo, na hora que ele entrar no Moodle, ele vai visualizar os cursos relacionados ao seu usuário, ele não vai visualizar os outros cursos, ele não tem nem essa possibilidade. Caso ele queira se inscrever em algum outro curso, ele vai olhar uma relação, adiciona uma relação lateral, escolher e pedir aquela inscrição. Isso não é possível por enquanto. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho